Tá tomando esse sucesso Se espalhar na cidade A galera hoje não é da cidade Dançar no lagarim Mas se você quiser pode dançar no lagarim Vai no balanço do vento Dançando no lagarim Só no lagarim Mas se você quiser pode dançar no lagarim Vai no balanço do vento Dançando no lagarim Só no lagarim Let your body lose Let your body lose We will all this well We will absolutely We will be at some time She will be at some time She will be at some time But we need some time I já falei pra você Enchar de malícia Eu quero ver você Na cor e é onde a vida Eu já falei pra você Enchar de malícia Eu quero ver você Na cor e é onde a vida Se você quiser pode dançar no lagarim Vai no balanço do vento Dançando no lagarim Se você quiser pode dançar no lagarim Vai no balanço do vento Vamos começar o lagarim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima Ensino a balançar daí que eu balanço daqui A senhora tem que ser boa Enfim na unha, não fica com uma caixa de filha Na verdade, eu tô indo por lá E eu tô dando esse sucesso Se espanhando, se torne a galera Todinha já sabe pensar no lagartinho Se você quiser, pode dançar lá e a gente Fala, bate, tudo pra cacate Fala, balanço, tento dançar no meu cheiro Na verdade, se você quiser, pode dançar lá e a gente Eu tô dando esse sucesso Numa rainha, não fica com uma caixa de filha Mas se você quiser, pode dançar lá e a gente Eu tô aí, vem lá, vem lá, vem lá E eu tô dando essa grande ran Krill A CIDADE NO BRASIL